Portemo galerinha, vamos continuar aí o Dark Realm Ô porra, comecei levando porrada já, sim não dá Porra, tirei flecha por que? Oh, caralho, esse matou, trouxa Ai, por aqui mesmo Ai, a gente tá a caminho, pessoal Da roupa da Aku Ela fica aqui embaixo Ai, porra Caralho, eu tô esquecendo de defender Ele... O que eu... Ah! Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Puta aqui Porra Vou tomar essa na virilha Ae Chegamos Au E ela Eu acho que eu sinto bem quebrando minha cara Né cara Será que só eu me sinto bem fazendo isso Agora sim chegamos Né Chegamos E aí quebem aí O purple vest Se vocês tiverem eco espírito suficiente né Puta que pariu Faltando um Cacetada Né Ele diminui A quantidade de magia Que você usa né Ou seja Faz você usar um pouquinho mais Até dá uma ajuda legal Ah vou morrer pra essas porra não Fode Agora que nós O que nós resta é voltar Tchururu É outra coisa galerinha Eu queria tá dizendo aí que O último vest que você pega A última roupinha da Ako É no treinamento Quando você termina O seu treinamento de critical Do critical né Você Ganha esse vest Que transforma Todos os seus ataques Em critical Só que Você perde um pouquinho de vida Mas Eu acho que ele é muito bom Aconselho até vocês aí A estarem tentando pegá-lo Uma vez já consegui Mas foi só uma vez Ah é Vamos pro outro lado agora Vamos ver O que tem de mais aqui Ah é Pra esse lado aqui Vai ter o Purple Orb Que é pro Dark Realm Do Jax lá Puta que pariu Tô sem magia pra estilo Arqueiro filho da puta Ai tomou no cu Ai tomou no cu Chega tem magia não Puta que pariu Então vai Mas já dá Dá tenso mesmo Palmo no cu de vocês Bacalhau Foda puta Não Termina logo essa merda Puta que pariu Puta que pariu Tomei Não, não, não Uá Ai ai Vocês pediram por isso Terceira Informação no Dark Realm É foda Aí galerinha O Purple Orb Ainda não Toma aí Pirou a caçada Acabou Uai Acabou Ah não Falta Puta que pariu Falta só um É agora Agora Vamos detonar aí People Agora 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 Vai Ainda Vamos lá. Vamos lá. Vamos meter o pé nessa bagaça. Então, pessoal. Vou tá acabando isso por aqui, beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E fui, pessoal. Tchau, tchau.